Se você tem muita dificuldade de fazer uma alimentação contínua, porque não é só você se alimentar corretamente, você precisa saber quais são os alimentos que melhoram os sintomas da menopausa, você precisa saber quais são os alimentos que vão te ajudar e potencializar o seu emagrecimento para que você consiga chegar na sua melhor forma sem passar fome. Você tem interesse sobre esse assunto? Você gostaria de estar dentro de uma comunidade onde tem mulheres que estão tendo resultados incríveis de peso, saúde, melhora de tonos da pele, alivião nos sintomas da menopausa. Olha, eu vou te contar, viu? Tem alunas que estão aliviando o calorão em 21 dias. Eu tenho alunas que estão descendo de peso aí em 45 dias e emagrecendo de 5 a 8 quilos. Tem interesse? Então entra no meu grupo de alimentação já.